Tá magro. Vem, 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 só tem três aqui. Vem, 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 chamando os bichinhos pra dar um salzinho. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês, meninos e meninas? Que Deus abençoe o nosso dia, dia abençoado. Que a gente possa dar o nosso melhor pro Senhor, né? Que tudo que a gente faz é agradecendo a Deus sempre pelas maravilhas que Ele nos oferece, né, gente? O dia tá lindo e que Jeová, nosso Deus, não dê força, sabedoria, pra mais um dia de vida. E vamos com o vídeo. Agora eu vou pôr um salzinho pras vaquinhas, tá? Mostrando aqui que o sal já tá chegando. Pôr um salzinho aqui no coxa, pra elas lamber. Mas é em todos contente. Deixa eu pôr aqui, gente. Estava com vontade de comer um salzinho, tá? Ô, gente, que coisa mais linda essas meninas. Eu vou sair daqui, gente, pra ficar à vontade. Vem as outras ali. Tá voltando dois bezerros nossos. Não sei cadê eles. Nossa, até brilha o pó do sal. Aquela ali tá cismada. Eu vou sair pra cá. Vai. Vai lá, vai. Vai. Gente, eu acho tão bom ver os bichinhos assim, sabe? Eu acho muito bom. Tá bom. Tão friozinho gostoso aqui, vocês nem sabem. Uma maravilha. Vou deixar elas comendo. Já mostrei pra vocês. Agora eu vou lá passar um cafezinho. Fazer um lanche pra mim e pro meu esposo. E vou mostrar meu dia a dia pra vocês. Aqui na rocinha. Ai, que lindo. Amor, deve vir cá roçar o curral aqui. O curralzinho, né? Uma limpada. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje a casa tá limpinha. A gente tem muita coisa pra fazer de dentro de casa. Mas tem muita coisa pra fazer fora de casa. Ó, as pimentinha. Caiu. Nem colhi. Não tava aqui, né? Mas tá bom. E deu muita, gente. Deu muita pimentinha. Olha só. Gente, o orvalho tá caindo. É porque vocês não dá pra escutar. Tá. O chão chega tá molhadinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Uma olhadinha de orvalho. Que coisa boa, né? Deus, ele é bom demais. É porque que é um lugar úmido. É quente e úmido. Aí cai o orvalho. Assim, pro meu esposo roçar, se ele for uma hora dessa, fica molhado. Molhar as pernas tudo, né? No capim. Depois eu quero ver se eu cato esses estercos aqui. Fazer compostagem. Tem muito. Aí eu vou catar tudinho. Vou fazer a compostagem. Como eu falei pra vocês, eu não rastelo aqui. É que eu deixo pra matéria orgânica, né? Aí eu rastelo só mesmo, colocando as folhas beirando os pés de manga. Pra ficar limpinho, né? E ao redor da casa só, gente. Eu não rastelo mais. Só quintal mesmo. Poderia, né? Pegar e rastelar aqui tudo. Mas, gente, é bom deixar... A matéria orgânica. Que aí ajuda a terra, né, gente? Gente, também tem que colaborar. Ai! Isso é tão gostoso o dia aqui. Maravilhoso. Olha que lindo que tá o dia. Gente, tá muito lindo o dia. E vamos fazer um cafezinho agora, né? Então, minha gente, agora eu volto de novo com vocês. Então, meninas, eu tô aqui com a minha ferramenta de trabalho, tá? Vou começar agora aqui pelo fundo aqui. E vou continuando até a hora que der. Hoje eu também tenho que bater uma roupa mais tarde. Mas tá muito frio agora. Vou esperar um pouco. Pra me lavar, que eu tenho que lavar umas cobertas. Porque com a época de chuva, ele fica fedendo mofo, né? Mas hoje eu quero focar aqui. Quero rastelar aqui. Quero ver se eu consigo rastelar lá na frente. Onde der, eu quero fazer. Depois eu tenho que parar pra fazer almoço. E é isso. Eu vou rastelar. Gente, eu ia pôr vocês no tripé. Só que meu tripé quebrou ali a cabeça dele. Então, eu tô com medo do celular cair. Eu fico com medo, né? Aí eu tenho que pedir pro meu esposo arrumar depois pra mim. O tripé, onde encaixa o celular, eu tenho um tipo que encaixa lá no pé dele, né? Aí aquela cabecinha descolou, parece. Aí eu vou pedir pra ele arrumar pra mim depois. Tô com medo de usar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou rastelar e eu vou ir mostrando pra vocês o meu serviço, tá bom? Pelo menos não fica muito grande o vídeo, tá? E é isso. Então, vamos ao trabalho, né? Vamos trabalhar. Que não nasceu, foi bonito, não foi rico. Então, meninos e meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu já comecei a rastelar aqui, tá? Não muito ainda, gente. Agora que eu comecei direito. Eu fiz um montinho aqui, outro montinho ali, joguei lá dentro. Aí falta esse pedaço aqui que eu quero passar pro lado dali. Aí, também vim aqui e dei uma boa rastelada aqui, ó. Tá vendo? Tirei aqui as folhas, montuei lá, ó. E quebrei o rastelo, sabe? Todo rastelo que eu pego, gente, eu quebro. Acho que eu ponho muita força. Mas não foi o que eu comprei agora, não. Foi o outro. Meu esposo vai arrumar depois pra mim. Minha mão é pesada. Não tem jeito. Vou falar igual um amigo nosso fala. Ah, quebra a ferramenta pra não trabalhar aí, ó. Ah, mas não é não, gente. Eu ponho muita força, porque esse rastelo aqui é mais duro. Aí, pra arrastar as folhas, a montar é melhor, né? Ainda mais aí eu tenho isso aqui. Eu não vou quebrar isso aqui, não. Prometo. Então, é isso. Eu continuo aqui e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, meninos e meninas. Vou mostrar aqui pra vocês. Já estamos aqui. Terminei a primeira etapa. Ó, já tá ventando, ó. É, limpando e caindo foi. Mas, pelo menos, pra não deixar a toma avançada. Aí, gente, eu vou continuar rastelando. Daqui a pouco eu vou fazer o almoço, não é parar. Vou juntar todas essas folhagens que eu montei aqui. Aqui era uma horta antiga, né? Eu não vou mexer com horta. Por agora, não. Porque eu não sei o que é que meu marido quer, né? Uma hora ele fala de fazer uma coisa. Não deixa ele tomar a decisão dele. Porque na hora que ele tomar a decisão, eu faço as coisas. Porque é muito ruim você fazer as coisas. Uma coisa que eu sou indecisa, né? Ela não sabe o que é que é resaltar a vida. Cheguei pra cá porque o sol tá quente ali. Eu não tô enxergando direito. Então, olha aqui, gente. Aí, onde era a horta, que eu tinha feito a horta uma vez. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas folhas aqui. Tudo que eu juntar, eu vou jogar aqui. Vou cercar ali com os pau. E vou jogar. Ali tem um pé de abacate, mas a formiga tá... Ó, bem aqui, ó. Um pézinho de abacate. Repara, minha unha não, gente. Tô trabalhando. Aí, a formiga já deu jeito nem lá. Ai, essa formiga tá difícil. Vou amarrar o saquinho, viu, divino? Quem sabe dá certo. Aí, eu vou jogar todas essas folhas aqui. Vou juntar as bochinhas da vaca. Os estercos dela. Vou jogar aqui. Vou montoar tudo aí. Fazer uma compostagem. Aí, nessa terra aqui, nesse espaço aqui, eu vou plantar abóbora. No final do ano, né? Quando começar a chuva, se a gente estiver por aqui ainda. Deus é que sabe. Se for da vontade dele ou não. Ele sabe de todas as coisas. Aí, eu vou plantar abóbora aqui. Né? Planto vários pezinhos. E vou encher isso aqui de abóbora. Pra ele pegar a chuva, vai dar certo. Ai, gente. Tenho vontade de fazer muita coisa, mas eu estou com as mãos atadas. Eu dependo do meu esposo. Não posso passar por cima dele, né? Então, ele sabe o que é melhor. E Deus também. Ele que é o provedor. A gente trabalha junto. Mas ele que toma as decisões. E, geralmente, as decisões dele são sábias. Então, eu preciso obedecer. Não é que eu sou, digamos... Ah, mas... Sim, eu dou minha opinião. Ele me ouve. E ele vai analisar o que é melhor pra gente. Tá? Porque não é só uma coisa. Tem vários fatores. Né? Pra gente não... Talvez vão poder ficar aqui definitivamente. Igual eu já falei pra vocês. Eu não sou aposentada. Ele não é aposentado. E, assim, a gente vem, cuida, volta. E para... Se for pra gente parar pra pensar, gente... É difícil. Eu queria ficar. Mas, igual ele falou. Tá? Vamos viver de quê? Não temos renda lá ainda. Tá bom? Se eu parar aqui, a barriga não para, né, gente? As contas não param de chegar. Então, tem que pensar nas coisas. E aí, ele tá certo, né? Que que adianta eu ficar brigando, chateado. Mas, enfim... Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Eu vou pegar toda essa folhagem. Vou jogar ali. Vou acertar aqui assim, ó. Igual eu falei pra vocês. E vou jogando aí. E vou fazer uma compostagem, né? As que eu já joguei aí, ó. A terra já ficou pretinha. Olha aqui pra vocês verem. Ó, onde eu joguei, ó. Esterco de gado. A terra já tá boa. Aí, vou jogar mais. Aqui, ó. Ó, ó. Vou até tirar essa terra aqui pra me levar... Pra me pôr nas minhas plantas lá em casa. Antes de eu jogar, eu vou tirar essa terra aqui. Que era onde eu joguei um monte de esterco. Isso aqui já tava aqui. Eu acho que eu já mando a minha esposa tirar essa terra aqui e jogar lá pra baixo. Aí, tá vendo? Então, eu vou pegar isso aqui. Vou pôr no saco. Vou levar pra casa. Vou pôr minhas plantas lá. E também na minha hortinha que eu tô fazendo lá no pneu. Vou levar. E é isso, gente. Vamos pra próxima etapa. Vou começar ali do outro lado agora. Tá? Minha esposa ainda não roçou esse aqui. Que ele tá... Dizendo ele que a lâmina bate nessas pedrinhas aqui. Ó, estraga. Ele tá pensando o que ele vai rejeitar. Ele tá lá pra baixo roçando, gente. Ó, bichinho que não para também, viu? Tá baladou, meu marido. Aí, agora, pessoal... É aqui... Aí, quando eu terminar... Eu vou parar um pouco pra me fazer o almoço. E quando eu terminar o almoço, volto mostrando pra vocês. Tá bom, gente? Vamos trabalhar. Meninas, voltei aqui pra mostrar. E meninas, pra mostrar pra vocês. Já tô aqui na lavada da roupa. Tô fazendo almoço, batendo as cobertas. Que nem eu falei pra vocês. Fica fedendo a mofo, né? Que fica guardado. Aí, eu já lavei aqui. Aqui, eu não tenho máquina aqui, não. Que tem que ser mãozinha. Já comecei a rastelar aqui, ó. Mas, só como eu tive que parar pra fazer o almoço. Aí, já fiz um montinho aqui, um montinho ali. E depois, quando tiver... Foi do almoço. Que eu dei um tempinho. E aí, eu vou vir continuar aqui. Aí, depois que eu vou juntar. Vou rastelar tudinho. E depois, eu cato tudo. E põe lá onde eu falei pra vocês. E aqui, tá calor. Olha que dia bonito. Já tô ali com o fogãozinho de lenha aceso. Vou lá mostrar pra vocês. Aqui, meninos. Meninas. Aí, todo vapor. Lavando a roupa. Fazendo o almoço. Né? Ó. Tô fazendo a costela. Eu quero fazer um caldo. Um pirão. Pra mim comer com arroz. Ai, que delícia. Precisa de mais nada, gente. E é só isso aqui hoje. Uma mãozinha. Que a gente gosta de comer fruta com comida. Não vou fazer feijão. Nadinha. Então, é isso que eu comecei o almoço meio tarde, né? Que eu tava lá rastelando. E toma tempo. Você tira um trem no lugar. Uma outra. Aí, minha esposa arrumou a mangueira do tanquinho. Que ela tinha rachado. Aí, da outra semana. Aí, nós fomos lá e comprou na cidade. Tamo aqui, ó. As roupas tá aqui. Tando o molho delas. Graças a Deus. O biquinho tá aqui, ó. Graças a Deus. E hoje é bom demais. E vamos trabalhar, né? A gente não para, não. Mas roça é assim mesmo. Quem quer roça, gente, ó. Tem que ter coragem. Não fica, não. Ó que linda aqui as minhas plantas. Olha essa, gente. Que linda. Só essa aqui que deu bicho, ó. Algum bichinho comeu ela. Aí, eu vou tirar essas folhagens. Ela já tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Achei até que ela ia morrer. Aí, vou poudar ela aqui. Tirar essas folhas feias. Deixar a vinha nova. Então, muito bonita as minhas plantinhas. Essa plantinha aqui nasceu do nada. Vou até tirar essa água aqui, que ela tá cheia d'água. Tirar que pode perder a raiz, né? É que eu encho os trem de água. Eu fico muito tempo, os dias sem vinho. Aí, tô achando que ela tá morrendo de ser. Levantasse também, ó, né? Aí, eu não furo embaixo, porque eu demoro vindo. Aí, eu molho bem. Pra ela suportar os dias que eu fico. Eu tenho que tirar mais. Pra ela suportar os dias que eu fico fora. Aí, essa tá assim. Olha, então, que essa tá bonita. Eu tô com vontade de levar elas pra casa, sabe? Mas, elas se dão tão bem aqui. Elas estão soltando as folhas. Esse dia, eu vim cá, poudei elas com a gracinha. Aí, eu solto essas folhas ali. Mas, a micuca. Tá indo embora. Ó o sol, gente. Tem uma nuvem ali, mas não se engane. Não é de chuva. Mas, tá muito bonito. É bom que vai secando as folhas, que eu montoei. Né? E é isso aí, meninas. Armei uma rede aqui. Agora, eu ia nos almoços e dão a descansar. Aquela ali é do meu esposo. Aquela ali é a minha. A minha, como eu uso mais, tá mais velha. Já rasgou. Meu neto. Meu neto tem uns pés de boi, gente. Olha só aqui. Ó. Não, ela não vai aguentar muito tempo. Porque, no dia, eu vou ficar sem rede. Tem que comprar a outra. Como é que pode, menino, ser bom desse jeito? Ai, ai. Nessa parte, né? Não vou brigar por tudo, não. Eu dei uma lavada, né? Mas, eu vou ter que comprar outra rede. Porque não adianta remendar ali. Tem que ser uma costura muito forte pra poder aguentar, né? Ou, então, arrumar outro pano. Costurar por cima dali do remendo. Um pano mais ou menos. Não pode ser pano novo, né? Porque senão vai rasgar o véio e rasga o novo fica. Mas não adianta, não sei. Não tem tempo de costura. Então, é isso. Daqui a pouco eu vou almoçar, descansar e trabalhar. Então, meninas e meninos, boa tarde pra todos. Já são de tardezinha. São 5 e 7 aqui na Rocinha. Acabei de rastelar. Só que rapadura é doce, mas não é mole, não, gente. Olha aqui. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete montinhos. Dei uma rastelada boa no terreiro. Tirei a folharada aí, ó. Juntei aquelas ali pro pé de manga, igual eu falo pra vocês. Aquelas de lá. Aquelas de lá, aquelas de lá. Ali também. Ainda falta eu pegar, que eu quebrei o rastelo, pra tirar assim da grama. Porque esse rastelo fino, ele engancha. O outro não. Espera a minha esposa arrumar pra mim poder. E agora, gente, eu vou terminar lá de lavar minhas roupas. Por isso que eu parei. E maçã, um pão. Porque eu fiz o pão, ele já cresceu. Eu vou lá terminar de enxaguar a roupa rapidinho. Só que eu ainda não terminei, gente, ó. Até ali assim eu limpo, ó. Juntar ali, eu juntei no pé da mangueira. Esse pedacinho. Só que aqui ainda falta. Aí eu não vou dar conta de terminar hoje. Porque aí amanhã eu quero ver se eu vou já juntar. Depois que eu voltar da cidade. Porque amanhã eu vou dar uma cedinha. Porque eu tenho que ir lá na cidade. Porque eu resolvi umas coisas pessoais minhas lá. Eu e meu esposo. Então, aí esse pedaço aqui, eu ainda não terminei. Porque eu também dou uma limpada aqui, que tá bem mais perto da casa. Aí eu tiro, ponho um pouco no pé de mangueira e junto o restante. Aí o resto eu não mexo não, gente. Porque aí também... Ai... Não é preguiça não. Mas é o que eu já falei pra vocês, né? A terra aqui não é aquela terra das melhores. É. Também não é das piores. Mas se a gente ficar tirando a cobertura do solo, aí... Dá ruim, né? Fica ruim a terra. Aí aqui também ainda tem que dar uma limpada. Eu pego a enxada, eu vou limpando tudo. Mas isso aí, gente. Eu também não posso querer correr, né? Tenho minhas limitações. Mas se Deus quiser... Amanhã... É... Eu termino. Pelo menos... A tarde que eu chegar, eu já vou juntando isso aqui. Jogando lá pra fazer a compostagem. E vou lá agora cuidar. O sol tá indo embora. Olha lá o sol querendo ir embora. Mais uma batalha. Uma luta, né? Vencida. Pro dia. Não totalmente, mas um pouco já terminamos por aqui. Ainda tem aqueles ali também pra me juntar. Essas garrafas que eu lavei pra me pôr... Comida, né? Arroz, feijão, farinha. Pra não estragar. E é isso, pessoal. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não quero fazer esse vídeo muito longo. Aí amanhã... Eu começo a gravar de novo. Mostrando pra vocês outras coisas. Juntando as folhas, tá? Olha, gente. Que lindo. Vou arrumar ele agora. Assar pra gente tomar café amanhã. Porque aqui a gente não tem pedaria perto, então... A gente tem que fazer, né? E vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Vou virar a câmera. Oi, meninas. Bom fim de tarde pra vocês. Terminamos aqui os afazeres. E agora também vou terminar esse vídeo. Pra ele não ficar muito grande. Vou terminar por aqui. Depois eu continuo gravando nossa rotina aqui. Que amanhã eu vou ter que ir na cidade. Aí talvez eu vou ter que pegar essas folhas à tarde. Quando chegar. Não sei que horas que eu vou chegar, né? Então aí eu continuo o vídeo com vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Saúde. Que Deus e Cristo dê paz mental pra cada um de nós, né? Que é bem importante a gente ter paz mental. E paz mais importante é espiritual também. Quando a gente tem espiritualidade. Acredita em Deus e confia nele, no seu filho Jesus. A gente tem a paz mental. E isso nos ajuda a sobreviver nesse mundo cheio de tanto... Iniquidade, dificuldade, problemas. Né? Eu desejo pra vocês todas as bênçãos. Que Deus e seu filho Jesus possam cuidar de cada um de nós. Conforme as nossas necessidades, né? Porque é ele que cuida de nós. E é isso. Um beijo no coração de cada um dos meus inscritos. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E como eu sempre digo. Até os próximos capítulos dessa novela da vida real. Um beijo no coração. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ah! Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E compartilhe o vídeo. Eu também um dia quero crescer aqui. Quem sabe? Felicidade pra todos vocês, gente. E aí, gente. E aí, gente.